Estamos na cidade de Rio das Ostras, aqui no estado do Rio de Janeiro, mostrando essa cidade incrível, maravilhosa. Como é que chama essa avenida, Tela? É a Avenida Amaral Peixoto. Ah, sim. Olha aí. Essa avenida liga a região dos lagos, passa em todas as regiões, né, aqui da região dos lagos. Cidades aqui, né? É. E o que nos encanta aqui, além de toda a beleza da arquitetura da cidade, do movimento, né, que a cidade aqui, ela é muito efervescente, muito comércio e tudo, é essa beleza dessa avenida longa, toda arborizada. Esses sacos que vocês estão vendo na beira aí, são os varredores, né, fizeram aí o trabalho e já colocaram ali pra poder alguém recolher. Quer dizer, tá tudo muito organizado aqui em Rio das Ostras. Quando vai vendo, ó, deixa tudo prontinho aqui, o carro depois vem só recolhendo. Só recolhendo. Olha que bacana. Exatamente. É tudo muito bem feito, né? Pois é. E é limpinha a avenida, olha. É, muito bonito. Rio das Ostras, aqui no estado do Rio de Janeiro. Estamos mostrando essa cidade no detalhe pra vocês. Vamos vendo aí, gente. Sinal aqui tem vários, porque é preciso não deixar o trânsito fluir demais, né? Deixar ele sempre mais ou menos no ritmo médio. E é por esse motivo que tem muito sinal. Então você vai vendo aí a cidade de Rio das Ostras aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui é a região dos lagos, como muitas outras cidades bacanas que temos aqui na região dos lagos. O Rio das Ostras realmente é muito bonita. E é a segunda ou terceira cidade que está visitando nessa viagem que estamos fazendo aqui no estado do Rio. Vai vendo aí e vai distribuindo esse vídeo para seus amigos aí também, né? Que é o compartilhamento. Quando você compartilha, você coloca mais gente vendo esse material. Se você tem vontade de passear aqui, eu recomendo muito. Porque tem várias atrações que a gente já foi aqui, que a gente gosta muito. Tem uma infraestrutura boa, né? De comidas e hotelaria. Então, assim, é encantador. Além da parte natural, a natureza aqui, né? Daqui a pouco nós vamos passar com vocês junto às praias. Pelo menos um pedaço delas, para vocês verem a cor desse mar. Areia clarinha e mar extremamente azul. Muito bonito mesmo. Não é? Rio das Ostras. Estado do Rio de Janeiro. Estamos mostrando. Avenida Amaral Peixoto. Olha aí. Vamos passar aqui naquela ponte maravilhosa. Vamos dar uma olhada aqui. Agora para o outro lado. Tem uma área verde muito boa em volta aí, né? Olha lá. Olha ali uma igreja também, né? É uma igreja? Parece que é. Aonde aqui? Não, não. Ali passou? Não, eu estava olhando para o outro lado e não vi. Mas parece sim. Vamos ver na cidade. Estamos na parte da tarde. Tem um sol bem forte hoje aqui. Para deixar a imagem bem bacana para você. E aqui está o comércio ali de Rio das Ostras. Do outro lado. Já mostramos o lado do lado. No momento, o lado esquerdo, né? Agora a gente está mostrando o outro lado aqui da avenida. Para você ver que tem comércio muito forte aqui ao longo de toda essa avenida, que é muito grande. É muito comprida. Tem muitas calçadas, tem? Muito. Tem gente para comprar. Tem muita loja porque tem gente para comprar, né? Isso é bom demais. Olha lá. Mais um sinal para fechar ali. Já fechou. Tchau. 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 Tchau.